Lucas 16, verso 12 E se não forem honestos E se não forem honestos Com quem é dos outros Com quem é de quem? Dos outros Prestai atenção Preste atenção, continue Correto Quem lhes dará o que é de vocês? Paga Preste atenção Toda pessoa que quer ser rica na vida Toda pessoa que deseja receber alguma coisa de Deus Para Deus te confiar Deus tem que entender Que você é uma boa pessoa A cuidar dos assuntos dos outros Sabe porquê que Deus até agora não está a te dar aquela empresa Você na empresa dos outros não é honesto Sabe porquê que Deus não está a te dar algo do reino Para você cuidar You know why God is not giving you something of the kingdom to take care of? Te tornaram uma ajudadora They make you a helper Te deram emprego They gave you a job Te viram que você estava no sofrimento They saw you in suffering Ao te dar o emprego Começaste mais a desgraçar a pessoa que te deu o emprego Como é que Deus vai te dar uma coisa Se Deus que vive no céu Vê todas as coisas Está a olhar para você Como estás a roubar a perna de frango e estás a meter no saco Está a olhar para você Como estás a tirar a boxa do patrão e estás a levar Está a olhar para você Como estás a tirar aquela coisa que o chefe guardou Está a ver como você tirou o telefone e tiraste o chip e levaste Achas mesmo Que Deus vai abrir o céu Para receber um gatuno Uma gatuna Como eu e você E você? Não Nunca Achas? Você acha que isso? Deus! Quero ser uma mamá pastora poderosa Mamá pastora Que chega em casa Nem cuida da boxa do marido As empregadas é que lavam Partes correm do teu marido As empregadas é que lavam Comida do teu marido As empregadas é que coziam Achas mesmo Que Deus vai te dar uma igreja grande Não Se na tua própria casa Tu és incompetente Todo deputado Vontade dele é subir Ainda é deputado bem pequeno Mas quando alguém do povo Tava e deputado Quero falar contigo Só porque não tem câmaras Sai daqui Sai daqui Achas mesmo Que você merece E nos defender Na Assembleia Nacional E achas mesmo Que Deus vai te tornar Um deputado? Todas as mulheres Querem correr na igreja Quando vai me ver Pai dele espiritual Está me receber Ajoelhar Mas há mulheres Que estão aqui Nunca serviram Os maridos De joelho Como é que Deus Vai te tornar Uma grande mulher Em casa Se na tua própria casa Você é incompetente Pai ora para os meus negócios Quero prosperar Nos meus negócios Mas todo mundo Você viram Que as tuas amigas Da praça do Kikolo Ou do Catinton Ou da China Notaram que você Que está aí na China Pegaram Cada um te deu Mil, mil, mil dólares Ao te dar Os mil, 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 mil dólares De repente Você foi pra lá Chegaste Fizeste compra Mas sobrou Trezentos dólares Embarraste Os trezentos dólares Estás a vir Na igreja A orar Senhor Senhor Me faz Uma grande empresária Que muita gente Vai ver Com a tua deslealdade Agora me diz alguma coisa No casamento dos outros Você é a mana agitadora Que vai dar conselhos feios Para os outros divorciar Estás a vir toda hora na igreja Papai, minhas filhas Não estão a casar Como é que Deus vai te dar casamento Se já no casamento dos outros Você dá conselhos a todos Se dá casamento na tua filha Vás acabar estragando Então pra não envergonhar tua filha Deus vai preferir Não atender tua oração Amém Muito de nós Que muitas coisas Não estão a ser respondidas Não é porque Deus Não quer nos dar Não somos leais Menos de nós Nós não estamos respondidos Não porque Deus não quer Nós não somos leais Nós não somos leais Nós não somos leais Não somos leais Não somos leais